Eu quero falar com você, minha amiga mãe, meu amigo pai, meu amigo adolescente revoltado, meu amigo presídio, meu amigo telespectador ouvinte. Qual é a sua intenção quando logo pela manhã você manda uma imagem de um cavalo preto com os olhos vermelhos e em volta pegando fogo, com uma crina balançando em câmera lenta e na frente escrito bom dia. Não poderia ser um cavalo em passas verdejantes com uma montanha atrás, uma cachoeira do lado? Em que dimensão você foi pra pegar uma imagem de um cavalo preto com os olhos vermelhos? Porque o único cavalo preto com os olhos vermelhos que existe é o cavalo do Vingador, de Caverna do Dragão. E esse aí a gente sabe que não veio pra dar bom dia. Então pensa um pouco, queridos. Reflita, analise bem as imagens logo pela manhã, quando você vai mandar pros grupos, tá? Minha amiga mãe, meu amigo pai, meu amigo adolescente revoltado, meu amigo presídio, meu amigo telespectador ouvinte, porque o único cavalo que vem preto, com os olhos vermelhos, em volta pegando fogo, meu Deus, esse cavalo só pode estar vindo do inferno, né, minha filha? Pelo amor de Deus, não tem condições. Era bom dia mesmo que você queria dar, querida? Reflita. 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 Reflita.